Pessoal, olha só, estamos aqui na Feira Hippie, domingo em Campinas. Estamos aqui e olha quem que nós conhecemos aqui, a Lovane. Olha que coisa! Olha, o Thor adorando, não é Thor? Olha que coisa mais linda! Depois você deixa o seu comentário aqui pra mim, o que você achou da música da Lovane. Lovane e Tatuí, olha só que legal! Que maravilha! Lovane e Tatuí, olha só que legal!